Destino SC, ligando você aos melhores roteiros da estação. Realização RIC TV Record. Patrocínio, Cicobi. Sua vida financeira diferente. O Boticário, acredite na beleza. Ondre Pisbe, mais o que serviços, soluções. Univale, aprenda, transforme, seja a diferença. Inscrições abertas. Drogaria Catarinense. A gente cuida de você. E no quadro Destino SC Inverno de hoje, você vai conhecer um dos roteiros mais procurados no estado durante a estação mais fria do ano. É Trezitilhas, meio oeste catarinense, considerada a cidade mais austríaca de Santa Catarina. Cidade lindíssima. A música, a arquitetura e a gastronomia típica dos Alpes europeus atrai milhares de turistas durante todo o ano. Veja a reportagem de André Zanfonato e Roberto Bertolonsa. A quase 420 quilômetros de Florianópolis, Trezitilhas, no meio oeste do estado, é conhecida como Tirol Brasileiro. Culinária e atrações culturais são alguns dos pontos de destaque. Outro é talhar madeira e produzir essas obras de arte que por aqui se aprende desde pequeno. Quem diga o Starbuck, que cresceu com o pai escultor. O avô veio da Áustria e a tradição ultrapassa gerações. No hotel de tradição austríaca, que ele é dono, as pinturas e esculturas são todas feitas pela família. No município, são 21 escultores de madeira e as obras estão espalhadas por todos os continentes. Tem bastante demanda, só que a escultura, como ela é um trabalho manual, ela é demorada para fazer, então você não tem produtividade. A escultura é um trabalho mais focado para exclusividade. E outro local de grande tradição na cidade é o Parque Lindendorf. Aqui o público, logo na chegada, pode conhecer essa réplica de Trezitilhas. O local tem bastante espaço para caminhar, com trilhas ao redor do lago. E no restaurante, muita alegria num espaço que de nada lembra que estamos no Brasil. Bem interessante, uma cultura bem legal, austríaca aqui, nunca tinha vindo aqui. A recepção na cidade é bem boa também. Todo o espaço foi projetado pelo Walter. Ele morou por seis anos na Áustria e voltou para Trezitilhas com a ideia de montar um lugar cheio de tradição, com comida, bebida e ambiente totalmente austríaco. Então, claro, não tem como a gente vir para Trezitilhas e não provar um dos pratos mais típicos aqui do município da cultura austríaca. É o Apfelstrudel. A base do Apfelstrudel é maçã. Esse aqui é o autêntico, que eles têm que abrir, bater a massa, abrir em cima de uma toalha, abrir com a mão, com as mãos, né? Ele fica uma pelezinha, pode ver essa casquinha que tem, essa massinha fininha. Espalha a maçã por cima, fatiada, escondimentos, né? Uma canelinha, um açúcar básico e com a toalha tu vai enrolar aquilo ali. Vai enrolar, fica tipo aquele rocambole com maçã e aquela massinha fininha. Aça com uma manteiguinha por cima, assa e é o Estrudeu. Como o turismo é algo forte na cidade, o que não falta é a opção de hotéis. Nesse daqui são 50 quartos, com ocupação de mais da metade durante o ano inteiro. A arquitetura típica pode ser vista por todos os lugares. Todos os administradores já foram para a Áustria conhecer o atendimento dos hotéis de lá. E outro prato bastante típico da cultura austríaca é a sopa, até porque o país está inserido numa região bastante fria. E quem vem aqui para 13 Tilhas também no inverno pode provar, por exemplo, esses dois pratos que a Marina explica para a gente. Quais são eles? Então, Marina, por qual que a gente começa agora? Vamos começar com o frittaten super, que é uma sopa de panqueca. Então, é uma panqueca picadinha e feito sopa dela. E o segundo nós temos aqui a sopa de knedel, que é uma almôndega feita de pão, temperos, ovos cozidos na água. E é um prato muito típico, usado como molho, mas aqui nós estamos na versão de sopa. E agora, para o inverno, pode ser tanto degustado com vinho, como também com cerveja. Outro ponto tradicional da cidade é o centro, nessa bela praça com o nome do fundador do município e ex-secretário de agricultura da Áustria, Andreas Thaler. E para finalizar o nosso passeio pela cidade mais austríaca de Santa Catarina, a gente não pode deixar de visitar uma fábrica da bebida mais tradicional da cidade, a cerveja. Esta cervejaria artesanal levou o título de melhor cervejaria da América do Sul no ano passado. Hoje, eles produzem 80 mil litros por mês e lançam de dois a três estilos de cerveja por ano. No bar da empresa, degustadores de cerveja é o que não falta. A Biarbão é algo significativo, é algo de reconhecimento da qualidade que se busca. E, consequentemente, o consumidor que ganha com isso, porque são estilos, hoje a Biarbão disponibiliza 23 estilos para os consumidores. Então, são variedades para agradar paladares diferentes. E é desse jeito que a gente se despede de uma das cidades mais encantadoras do estado, seja pela cultura ou pelas belas paisagens e sabores que nos fazem viajar para a Áustria sem ao menos sair de Santa Catarina. Obrigado.